A prática de uma agricultura positiva é a chave para a evolução da sustentabilidade do setor, que inclui a aliança entre preservação ambiental e a alta produtividade. Para que essa união ocorra, é essencial que haja a conservação e a regeneração do solo, pois partes das terras do mundo já apresentam degradação. Mas o que define um solo degradado? Alguns dos sinais de degradação são As causas de tais problemas podem estar relacionadas ao manejo animal impróprio, a compactação e revolvimento excessivos do solo, a prática inadequada da adubação, entre outros fatores. Vale destacar que os níveis de degradação vão de leve a muito forte, indicando desde a queda da produtividade até a erosão. A recuperação e renovação desse solo vão depender das características de cada propriedade, mas a adequação do manejo, por meio de tecnologias eficientes, a implantação do plantio direto e a prática de integração entre lavoura, pecuária e floresta, são alguns dos caminhos possíveis para manter um solo saudável e uma produção eficiente. Entendendo que o solo é a base de tudo, a Singenta aposta em programas como o Reverte. Realizado em parceria com a The Nature Conservancy e o Banco Itaú, ele visa recuperar áreas degradadas por meio da aplicação de protocolos agronômicos e ambientais, viabilizados por financiamento de longo prazo. Com o Reverte, a Singenta tem o compromisso de reverter um milhão de hectares degradados em áreas produtivas nos próximos anos. Impulsionada pela inovação e pela colaboração, a Singenta entende que a agricultura positiva é parte essencial da superação dos desafios vividos no campo, inclusive os que são trazidos pelas mudanças climáticas. Pisa!